Bom, representar o gráfico de uma forma gráfica é algo bem comum, é algo que eu vou fazer no decorrer das aulas, mas a gente tem que estar sempre imaginando como eu vou fazer isso no computador, né? Então, uma forma que a gente poderia representar o gráfico no computador é representando os dois conjuntos, né? Porque, afinal de contas, só com esses dois conjuntos aqui eu já consigo descrever o gráfico completamente. Agora, em geral, a gente não vai querer só representar esses dois conjuntos, né? A gente está falando de resolver problemas e esses problemas de formas mais variadas possíveis, né? Eu posso querer remover essas, eu posso querer inserir essas, eu posso querer verificar se tem uma forma de sair do vértice B e chegar até o vértice G, por exemplo, né? Então, a gente precisa de uma forma de representação um pouquinho mais esperta daqui. E as duas formas mais comuns de representação que a gente tem, que a gente vai estar conectando durante o curso, são as listas de adjacências e matrizes de adjacências, tá? Então, esse nome aqui, adjacências, a língua a gente vai justamente, que essas representações, elas focam em representar pra gente quais vértices são vizinhos, né? Quais vértices são adjacências. Bom, então, no caso aqui de listas de adjacências, né? O que a gente vai ter é, pra cada vértice do gráfico, a gente vai ter lá um ponteiro pra uma lista, tá? E essa lista contém todos os vértices que são vizinhos desse vértice verde, tá? E aí, no caso de grafos, essas listas contêm os vértices que são os vizinhos de saída do vértice. Na representação por matriz de adjacências, a gente vai ter uma única matriz, tá? Com quantidade de vértices e linhas, tá? Então, isso daqui é uma anotação pra facilitar a escrita aqui, tá? A quantidade de vértices que eu tenho. E a mesma quantidade de colunas, tá? Quantidade de vértices e colunas. E aí, se eu tô numa certa linha U e uma certa coluna V, o conteúdo aqui vai me indicar se os vértices do vértice são adjacentes. Então, daqui é um exemplo pra um certo gráfico, as listas de adjacências pra ele, tá? Em geral, computacionalmente falando, a gente não vai tá dando um rótulo como se fosse uma letra pro pés, tá? Mais um número, justamente porque a gente tá falando de... Isso aqui é um vetor, né? De ponteiros, então, indexar esse vetor, passar um número entre 0 e n, certo? E aí, uma coisa que a gente pode perceber aqui, eu tenho que gastar uma certa memória aqui pra mandar esse gráfico, né? Se eu tenho V de G vértices, eu tenho que guardar um ponteiro pra cada um deles, então, tá aí uma memória gasta só pra isso, né? E outra coisa que a gente pode perceber é que, aqui, por exemplo, eu tenho esse vértice B na lista do A, que tem uma aresta do A pro B. Então, certamente, o vértice A também vai aparecer na lista do B, né? Que é o caso aqui. Então, a gente tem aí umas duas vezes o número de arestas nós, né? Que a gente tem esse lado aqui da representação, certo? Então, essa é uma representação que gasta... que a gente precisa de uma certa memória proporcional à teta do número de vértices mais o número de arestas. E aí, no caso de matriz de angiocisto, né? Que é esse mesmo gráfico. E aí, a gente tem aqui uma matriz indexada por vértices, né? Então, de novo aqui, computacionalmente falando, os vértices vão ser números entre 0 e algum valor. E aí, numa certa linha e uma coluna vai ter o valor 1, né? Então, aqui tem o valor 1 na linha D, coluna E, porque D e E são adjacentes, certo? Todo lugar que tiver 0, eu digo que esses dois vértices não são adjacentes, né? Então, aqui a gente pode ver que se eu tenho lá V de G vértices, eu vou ter esse valor ao quadrado de quantidade de zeros e ondas que eu preciso. Então, essa estrutura aqui, ela precisa de teta de número de vértices ao quadrado de espaço para ser armazenada. E aí, a gente pode usar as mesmas articulações em umigrafos, tá? Eu não vou fazer tudo aqui, mas, por exemplo, um pedaço da lista de adjacências seria ter só os vértices, por exemplo, de saída ali do mundo do meu vértice. Eu posso ter uma outra lista só com os vértices de entrada, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um conjunto de listas aqui só para indicar quem são os vizinhos de saída dos vértices, né? E um outro conjunto de listas para indicar quem são os vizinhos de entrada. E, no caso de matriz de adjacências, a gente vai colocar um ninho ali, né? Então, a minha V1, coluna V4, vai ter um, se tiver um arco, do V1 para o V4. Então, aqui a direção é importante, né? Então, note, por exemplo, que a gente tem aqui, do V2 para o V3 tem um arco, né? Do V3 para o V2 não tem, né? Então, a gente não vai colocar nada ali. Isso mostra para a gente que a matriz de adjacência de um gráfico é uma matriz que é assimétrica, né? No caso de gráficos, a gente não necessariamente vai ter isso. E, como os próprios níveis dizem, né? Essas estruturas, elas estão bem fixas na questão da adjacência, né? Mostrar as adjacências. Fica como um exercício para vocês, para saber como eu posso adaptar essas estruturas. Porque a gente sempre vai ter que representar as relações de adjacência. Mas eu gostaria de apresentar também o caso do meu gráfico, por exemplo, ter pesos, né? De ser um gráfico condenado. Bom, então eu trouxe aqui alguns exemplos em pódio, tá? Então, essa aqui é uma implementação em lista de adjacência bem simples, tá? De um gráfico. Eu tenho um nó para as listas, né? Então, todo nó tem um certo rótulo e um relesto para o próximo nó. A minha estrutura gráfica tem a quantidade... Ela mantém a quantidade de vértices que eu tenho, a quantidade de arestas e uma lista de adjacências. Na hora de criar um gráfico, eu recebo a quantidade de vértices e a quantidade de arestas, né? A nota de um espaço para o gráfico, um espaço para as listas. Eu sempre tenho N listas, que é a quantidade de vértices que eu tenho, né? Então, isso aqui é só uma alocação inicial. Aí, uma vez criado esse gráfico, eu posso querer adicionar arestas a ele, né? Então, eu recebo o gráfico e dois vértices. Eu vou criar um novo nó, né? Já que eu quero indicar que o vértice 1 vai ser vizinho do vértice B. Eu criei um novo nó, que é o rótulo U, e vou adicionar ele na lista de adjacências de B. Uma adição em lista é bem simples. Ela pode ser feita em tempo θ de 1, né? Porque basta inserir no início da lista. E aí, eu preciso também inserir o vértice B como o vizinho do vértice U, né? Então, eu estou lá na lista de adjacências do vértice U e insiro ele na lista de B. Outra coisa que a gente pode querer fazer com um dado gráfico é imprimir ele, né? Visualizar esse gráfico. É uma impressão aqui bem simples, né? Totalmente não gráfica. Eu só vou percorrer todas as listas de adjacências, né? E aí, para cada vértice U, eu vou imprimir o vértice e vou percorrer a lista de adjacências dele imprimindo todos os vértices que estão ali, né? Então, sim, é uma lista simples, né? Imprime o vértice, vai para o próximo. Imprime o vértice, vai para o próximo. No caso de uma deneração por matriz, né? Então, a minha estrutura gráfica agora, ela tem lá o número de diferentes tarefas, mas ela tem lá a matriz adjacência. Então, quando eu quero criar esse gráfico, eu vou alocar os passos da matriz e vou inicializar tudo com zero. Por enquanto, eu não inserir uma aresta aqui, né? E inserir aresta é um negócio bem mais fácil. Agora, a gente pode fazer isso em tempo teta de 1, tempo constante, né? Vou na posição, eu quero inserir uma aresta, então, entre os vértices U, eu vou direto nas posições U e U da matriz e coloco lá aqui um valor 1 para indicar que eu tenho essa aresta. E para imprimir o gráfico, a gente pode percorrer todos os vértices. Agora, para saber quem são os vizinhos, eu preciso percorrer a linha inteira daquele determinado vértice U ali, verificar se o V realmente é uma aresta, né? E aí sim, eu invio alguma coisa relacionada com o vértice V, tá? E aí, em geral, o gráfico, a gente representa sempre. Eu tenho aqui a quantidade de vértices, que é 5, e a quantidade de arestas, que é 6. E aí, vai seguir agora 6 linhas, tá? Onde cada linha é um parzinho, indicando que existe uma aresta ali entre esses dois vértices. E o nosso programa principal, independente se eu estou usando a estrutura por matriz de adiocência, ou por isso a gente adiocência, né? Eu vou receber aqui, então, a quantidade de vértices e quantidade de arestas, criar o gráfico, e vou ler as próximas N linhas, que eu sei que tem lá dois vértices em cada uma dessas vírgulas, né? E a gente chama isso como aresta. Posso nomear com o meu gráfico. E eu também criei uma função para deletar gráfico. Então, é uma estrutura bem simples, que a gente pode partir daqui para implementar as outras coisas que a gente vive por dentro. Então, eu tenho aqui nossas implementações. Eu laguei o arquivo que eu mostrei para vocês, com um gráfico bem simples. Aí eu vou compilar isso daqui, né, de acordo com a implementação que a gente fez em listas, né? Então, na hora de executar o programa, eu vou imprimir aqui todos os fértices que eu tenho, né? São cinco, de rótulos de 0 a 4. E 0, por exemplo, é vizinho do 1 e do 2, certo? Então, se a gente olhar aqui nossa lista de arestas, realmente só tem, considerando 0, né? Só tem essas arestas aqui, de 0, 1, 0 e 12. Então, é importante a gente não confundir isso daqui com a lista de adiocências, né? De fato, isso que está aí é exatamente o que a gente vai ter na lista de adiocências. Mas, agora eu vou compilar aqui o trabalho da matriz, a implementação por matriz, né? E quando eu mandar executar isso daqui, a saída é exatamente a mesma, né? Porque, no fundo, eu escolhi imprimir dessa forma, né? Uma linha para cada vértice e, na frente, são os vértices vizinhos aqui. Então, como a gente viu aqui, a gente tem duas representações principais para grafos, né? E de grafos. Cada uma ligada se dá uma certa possibilidade de memória. Mas, o ponto é, por que eu tenho duas representações, né? A questão é que, como qualquer coisa, em análise de algoritmos, a gente vai estar sempre pensando no melhor tempo, né? Na melhor forma de executar uma certa tarefa. Pode ser que a diferença de adjacência seja melhor para uma determinada tarefa, e a matriz de adjacência é melhor para outra, né? Por exemplo, só quero verificar se um certo vértice é vizinho de um outro vértice. No caso de matriz de adjacência, eu vou lá na posição da linha daqui dos vértices, né? Coluna no outro vértice, verifico direto ali se tem 0 ou 1 naquela posição. E já descobri ali, em tempo, θ de 1, né? Se esses dois são adjacentes. No caso de vista, a gente tem que ir lá na lista do vértice 1, né? E percorrer ela, verificar se algum dos nós que estão ali, o vértice V é um daqueles modos, né? E para fazer isso, a gente precisa passar por cada um desses modos aqui, porque, se não, não é só uma lista, né? A gente não tem acesso direto para os elementos dela. Agora, quantos elementos eu tenho nessa lista? Exatamente a quantidade de vértices que é vizinho do 1, né? Então, tem aqui o grau, né? De 1, certo? E aí, se eu encontro o vértice, sei lá, aqui na segunda posição, que eu posso parar a busca, né? Caso contrário, a gente vai ter que procurar toda essa linha. Então, fazer isso demora tempo, ó, do grau daquele vértice, né? Então, é bem maior do que um tempo constante. Bom, um outro ponto aqui é a questão da quantidade de espaço que eu estou gastando para armazenar essas estruturas, né? Então, lista de adjacências aqui, ela está colocando em conta a quantidade de arestas que eu tenho, e matriz adjacências não. Então, imagina aqui que a gente tem uma quantidade bem grande de vértices. E suponha agora que a gente tem poucas arestas entre esses vértices, tá? A gente diz que esse grafo aqui é esparço, porque a quantidade de arestas com relação à quantidade de vértices é bem pequena. A linha de adjacência vai estar gastando bem menos espaço do que a matriz. A gente está falando de um grafo que tem bastante arestas, e aí a gente está nesse grafo de denso, possivelmente uma matriz adjacência pode ser melhor com isso. Principalmente para a gente perceber que se eu tenho n vértices, então a quantidade máxima de arestas que a gente vai conseguir ter em qualquer grafo é do máximo n vezes n menos 1 sobre 2, tá? O que é isso, né? Então, eu tenho aqui 5 vértices. Qual é a quantidade máxima de arestas que eu consigo ter? Para cada vértice, no máximo, eu posso ligar ele com todos os outros, né? Então, para cada vértice, eu ligo ele com os outros n menos 1 vértices, só que aí a contagem aqui, né? Então, quando eu contar essa aresta aqui, por exemplo, para esse vértice aqui, eu vou estar contando ela de novo para aquele outro, né? Então, por isso que a gente divide aqui por 2. Então, isso aqui é da ordem de n ao quadrado, né? Então, se eu estou falando aí de um grafo denso, ele é um grafo que se aproxima muito desse n ao quadrado de quantidade de arestas. A minha lista de adiacentos vai ter algo que é a quantidade de vértices mais a quantidade bem próxima de n ao quadrado de arestas. Então, é aí aquele ponto, né? Tudo depende da aplicação, tudo depende das operações que você vai precisar, mas tudo depende do valor que a carteira não vai ter.